Eu fui denunciar e tive que reler os e-mails que meu ex-marido mandou com vários xingamentos e acusações. O delegado disse que era briga de casal. Me bateu porque eu fui trabalhar e o delegado disse que eu estava errada. Essas frases são reais e aconteceram dentro de delegacias. Depois de sofrerem violências na rua ou em casa, o sistema judiciário violentou essas vítimas mais uma vez. E é um hábito seu sair com homens que você conhece na internet. Mas isso tem nome e também tem lei para amparar essas vítimas. É sobre a revitimização institucional que eu falo hoje. Revitimização ou vitimização secundária é quando uma vítima é forçada a reviver novamente o trauma da violência que ela sofreu. Por exemplo, a mulher que é tratada de forma humilhante na delegacia quando vai fazer uma denúncia está sofrendo revitimização. Você sai nua do terreno. O que você ouviu daqueles policiais? Que não podiam me levar porque estavam numa ocorrência de um carro roubado. Um deles decidiu me trazer mediante meu desespero. E o outro debochou dizendo que só se tirasse a farda para eu não vir nua. A revitimização institucional também acontece quando usa um aspecto pessoal da vida da vítima para justificar o que aconteceu. A senhora ganha 1.352 filhos. Quando tratam a denúncia com descaso e insinuam que ela tem culpa pela violência. Essa foto aqui foi extraída de um site do fotógrafo onde a única foto chupando dedinho e com posições ginecológicas ali é só dela. E quando essa vítima tem que contar várias vezes o que aconteceu. Para o policial, para o perito, para o promotor de justiça, para o juiz e para os advogados. Isso também é revitimização. Imagina ter que ficar contando detalhes o tempo todo de tudo o que aconteceu só para atender uma burocracia. Foi depois desse caso que a Lei Mariana Ferrer foi aprovada. Ela alterou o Código de Processo Penal para incluir artigos que proíbam comportamentos e uso de materiais que ofendam a dignidade da vítima em audiências de instrução e julgamentos. Demorou, né? A vitimização é uma violência institucional. Mas a gente vê ela acontecer também fora dos órgãos da justiça. Manchetes que tentam justificar a violência com alguma ação da vítima também causam sofrimento. Assim como compartilhamento de fotos e vídeos do crime e da vítima. Ainda que a intenção dessas imagens seja provar que houve violência, elas expõem essa mulher. Aliás, essa necessidade de ver e ter provas visuais para fazer valer a denúncia só mostra que quando falamos de violência contra a mulher, a nossa palavra é sempre colocada em questão. Não à toa que muitas mulheres nem chegam a fazer a denúncia. É um medo da revitimização. As mulheres devem ter direito à justiça. Mas também precisam ter a chance de deixarem a violência sofrida no passado e seguirem suas vidas sem serem lembradas para sempre como vítimas. Se esse vídeo foi importante pra você, deixe o seu joinha e compartilhe com mais gente. Dar nome para as violências que sofremos é importante pra que a gente possa lutar contra elas.